O ICB orienta sim. Nós entendemos que esse projeto é um grande absurdo, porque flexibiliza, na verdade, situações que vão claramente beneficiar o infrator. Vai na contramão de tudo que foi construído até hoje com relação ao Código Nacional de Trânsito. Nós temos um grande problema no país, histórico, que é o problema da violência de trânsito, que vitimiza milhares de pessoas todos os anos. E o que essa Casa, na verdade, por iniciativa do Presidente da República, está respondendo para a sociedade é flexibilizando a situação para beneficiar exatamente aquele que não respeita o trânsito. Nós não podemos concordar com isso. Não é assim que nós vamos resolver um problema tão grave. Pelo contrário, temos certeza que, com o passar dos anos, nós vamos verificar se essa lei for aprovada, a situação ainda vai se agravar ainda mais.